Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O secretário do Estado da Proteção Civil deu instruções aos pontos vocais dos municípios afetados pelas cheias para recolher os dados das vítimas a fim de mobilizar apoio de emergência. Cajas, hortas e campos de arroz ficaram inundados pela chuva intensa que caiu durante várias horas nos municípios de Viqueque, Covalima, Manufari, Lauten e Baucau. As cheias que provocaram inundações fizeram também estragos em algumas infraestruturas públicas como pontes e estradas. No município de Lauten, a forte corrente de água danificou parte da ponte de Uerucoco que liga a capital de Lauten ao município de Baucau. Esta situação impediu a circulação quer de veturas e quer de pessoas entre os dois municípios. Entretanto, o secretário do Estado da Proteção Civil, Alessandrino Araújo, disse já ter dado indicações aos pontos vocais da proteção dos municípios afetados para que procedessem à recolha dos dados das vítimas. Já obtivemos informações sobre os estragos provocados pelas cheias que ocorreram no território. Em Balcal, na aldeia de Bitirai, a forte suva que caiu inundou várias casas e terrenos agrícolas. Já dê instruções aos pontos vocais dos municípios afetados para que recolheçam os dados dos estragos e do número de vítimas. O objetivo é disponibilizar um pacote de apoio de emergência. Neste momento, os armazéns de apoio de emergência em todos os municípios estão vazios, sem alimentos, pelo que devemos assegurar o mais breve possível o seu transporte. Segundo dados da meteorologia, a sentença chuva que caiu se deve ao fenômeno chamado Moção Austrália-Ásia, transportando consigo o ar seco e eliminado a formação de nuvens no norte da ilha de Timor. Temos aqui 152 famílias. A água da suva, que caiu durante muitas horas, entrou pelas casas, provocando muitos estragos. Alagou também vários hectares de terrenos de horticulturas da população nesta aldeia. O Brasil resistiu 878 mortes e cerca de 20 mil casos positivos do novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde do país. No total, o Brasil tem cerca de 293 mil casos e 20 mil óbitos provocados pela covid-19, doença diagnosticada no país pela primeira vez, em 26 de fevereiro. O governo brasileiro informou também que cerca de 158 mil casos estão em acompanhamento e aproximadamente 118 mil pessoas já se recuperaram da doença. Os números mostram que o Brasil é atualmente o terceiro país que mais resiste casos da doença, atrás dos Estados Unidos e da Rússia. O Ministério da Justiça brasileiro publicou um novo protocolo sobre o tratamento de pacientes com o novo coronavírus, a possibilidade do uso da cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes com sintomas ligeiros da doença. O uso destes dois farmacos é defendido pelo presidente Zair Bolsonaro, embora a eficacia contra a covid-19 não tenha sido comprovada. O Ministério da Saúde salentou que tem desenvolvido esforços e investido em infraestruturas. Assim, pretende-se disponibilizar novas camas em hospitais para tratamento intensivo de doentes com o novo coronavírus. A tutela frisou que já foram habilitadas 6.142 camas de tratamento intensivo, voltadas para o atendimento de pacientes graves da covid-19. O Conselho Federal de Enfermagem é responsável por regulamentar e fiscalizar o exercício profissional de enfermeiros, pede melhores condições de trabalho. A COVEM citou dados do Observatório da Enfermagem, segundo o qual foram registrados 137 mortos de profissionais da saúde associados à covid-19. Segundo esta entidade, os enfermeiros são a ampla maioria dos profissionais de saúde atingidos. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro em Wuhan, na Sina. Os parques de campismo no Algarve, Portugal, começaram a abrir na semana passada ao público com os cuidados exigidos pelas normas de segurança. A medida visa combater a pandemia de covid-19, mas cientes de que este deverá ser um verão mais fraco. Se é quinta-feira, é dia de fazer compras em Carcavelos. A tão antiga feira portuguesa voltou a abrir ao público e a inconfundível voz dos feirantes a que todos os clientes estão habituados está de volta. Apesar da tentativa de regresso à normalidade, por aqui há muita coisa que mudou. O recinto funcionou a meio gás e uma das normas estabelecidas é que todos os vendedores são obrigados a usar máscara. Foi decidido reduzir o número de vendedores a metade, de forma a que seja possível cumprir o afastamento maior entre as bancas. Foi decidido também com eles o número máximo de duas pessoas em cada banca a vender. Foi decidido também com eles que era obrigatório a higienização das mãos, o uso de máscara e de viseira para atendimento aos clientes. Foi decidido que não podia nunca permanecer mais do que quatro clientes a comprar em cada banca e que no final da feira também aproveitar esta nova oportunidade desta nova feira, digamos assim, para que eles próprios passassem a colaborar com a junta de freguesia de Carcavelos-Paredes naquilo que é a recolha dos resíduos e a reciclagem dos resíduos no final da feira. Os feirantes mostram-se felizes por finalmente regressarem ao trabalho, visto que este é um meio de sustento para muitos. Mas mesmo assim, se por um lado estão aliviados por voltar ao negócio, também não escondem a mágoa de terem sido forçados a parar. Fechado em casa três meses é uma coisa que é insuportável. A de criar quem tiver crianças a tão não consegue, é impossível. Nós vivemos da feira e acho bem que comecem as feiras, porque não temos ajudas de ninguém e só a feira. Isto é uma situação que nós somos obrigados a vivê-la devido a esta pandemia, mas era bom que a feira ficasse toda composta como era antigamente. Porque isto é uma feira já muito antiga, é uma tradicional esta feira de Carcavelos e está a acabar a feira de Carcavelos, não é aquilo que era. Há muitas clientes que dizem que a feira não é. Antes diziam assim, vamos à feira de Carcavelos e não sei o quê, agora ninguém vem à feira de Carcavelos porque a feira está a morrer há pouco e pouco. Mesmo com as mudanças impostas, os clientes habituais também só queriam regressar às rotinas de sempre. Acho que como toda a gente, estamos todos ansiosos de começar a contactar uns com os outros, de fazer a nossa vida normal. Portanto, acho que é bom. Atualmente há poucos feirantes, isso nota-se, mas até é mais calmo, até é melhor. Fiquei contente por haver menos feirantes porque é mais fácil sair com a Ana Feira, porque este recinto foi muito reduzido e normalmente, quando viemos cá nos dias antes da pandemia, e está cheio de clientes, é muito difícil conseguirmos às vezes fazer as compras que queremos. Com menos oferta de produtos ou não, a verdade é que agora às quintas-feiras voltam a ser preenchidas pela asa à fama dos feirantes. Para voltar a reabrir, foi preciso chegar a um consenso sobre as novas regras. E para tentar compensar as perdas de receitas que tiveram, os feirantes vão ficar isentos do pagamento de taxas de ocupação destes espaços até 30 de setembro. As estações de metro e de comboios de Lisboa registavam mais passageiros do que nas últimas semanas. Ainda está, no entanto, longe do cenário habitual pré-pandemia de composições cheias. Eu estou em lay-off parcial, comecei dia 11 a trabalhar, trabalho três dias, depois três dias a minha colega, começamos agora para ver se isto avança, não é? Fui trabalhar um pouco, mas também ficamos um pouquinho em confinamento. No meu caso, eu tenho feito períodos de quarentena, ou seja, estou 15 dias em casa, depois regresso. Neste caso, hoje é o meu último dia de trabalho, depois vou voltar aí de quarentena. Estou a trabalhar desde sempre, não para isso. Só que os horários é que estão mais... o tempo de espera é mais, não é? É muito. Sim, 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 sim. Tem havido mais gente, como agora tomaram, isso, tem havido mais gente. Por isso eu venho um pouco mais tarde, para não estar muito cheio de comboios, para não apanhar aquela aglomeração. Tem bem mais pessoas agora. Entretanto, pelo que eu vi, estão todos prevenidos. Todos, todos assim, mantendo mesmo o padrão como tem que ser. Sinto que tem estado muito mais vazio do que o habitual. Neste momento, desde a semana passada para agora, sinto que existe um bocadinho mais de movimento. Mas mesmo assim, ainda está muito livre. Conseguimos vir sem problemas nos transportes. Não está muito cheio, está calminho. Não há muitas enchentes, pelo menos por enquanto. Quando eu comecei ainda havia menos. Agora, como já houve mais lojas a abrir, já começou a haver um bocadinho mais de movimento. Penso que para a semana, não é? Daqui a duas semanas, começa a ficar um bocadinho pior. Mas agora está calminho. Pelo menos andamos distanciados. As pessoas cumprem o distanciamento. Sim, sim, sim. Vejo as pessoas com máscaras. As pessoas tentam evitar estar encostadas umas às outras, mas está a correr bem, pelo menos. Sente-se segura a andar nos transportes? Sim, sim, sim. E vejo que está tudo desinfetado, porque mexe-me com máscaras. Nós sentimos a higiene e o cheiro dos metros. Porque eu sou ano de metro. O meu marido deixa-me ano de metro para evitar os transportes e tento só mesmo apanhar o metro. Não evito os autocarros. Porque eu tenho que apanhar mais que um transporte. Mas para evitar um pouco, faço assim. Em Portugal, profissionais das artes e da cultura estiveram em Vizília, em frente ao Parlamento em Lisboa. A ação teve como objetivo dar visibilidade à luta num setor já bastante fragilizado devido à pandemia da Covid-19. Eu sou atriz e produtora. Tenho uma série de projetos que estão parados. Eu sou ator, há quase 70 anos. Eu no mês de março tinha um calendário cheio de espetáculos, entretanto foi tudo cancelado. Atista de circo. O meu nome artístico é Monterrey. Faço um número de fantasia americana, por isso estou aqui a representar mais ou menos a figura. Sou áudio de escritora. Trabalho com vários teatros nacionais, municipais. Sou atriz e dou aulas de expressão dramática e de teatro. E desde o início de março que deixei de poder trabalhar porque quer escolas, quer teatro. Fecharam. Não são celebridades, não trabalham na televisão, não aparecem nas revistas, mas fazem parte do setor cultural do país e em representação não apenas dos artistas, mas de todos os trabalhadores da área, estiveram esta quinta-feira numa vigília frente ao Parlamento. O governo disponibilizou uma linha de apoio de emergência às artes com uma dotação inicial de um milhão de euros, reforçada entretanto com 700 mil euros, que recebeu 1.025 candidaturas, das quais 636 foram consideradas elegíveis e destas apenas 311 receberam apoio. Os manifestantes consideram que este modelo de concurso não é suficiente para um setor que se encontra em muitos casos a passar fome. Não é um fundo de emergência, é lançado um concurso que não sabemos muito bem como é que foi definido, não é? Não é público, não sabemos que requisitos. O apoio que o Ministério da Cultura tem dado neste período de confinamento a este setor é manifestamente insuficiente e patético, e absolutamente patético. Como é que é possível, por exemplo, a Fundação Guggenhen ter atribuído um valor de 5 vezes superior ao Ministério da Cultura? É preciso um apoio que seja emergencial, de emergência, para já, que não esteja submetido a uma lógica de concurso, em que as pessoas têm que provar que são merecedoras de um apoio, porque se trata, mais uma vez, de questões laborais e muitas das quais são relações laborais ou de falta de ventilação laboral e que já têm muito tempo. E praticamente é isso que se pretende, que se consiga, pois é o mesmo que tem sido feito nas outras partes de economia. De acordo com um inquérito promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, Audiovisual e Músicos, 98% dos trabalhadores viram trabalhos cancelados e 33% por mais de 30 dias. Em termos financeiros, para as 1.300 pessoas que responderam ao questionário, as perdas por trabalhos cancelados representam ainda 2 milhões de euros, apenas para o período de março a maio deste ano, o que indica a perda de um valor médio de receita por trabalhador de cerca de 1.500 euros. O primeiro-ministro de Portugal considerou ser uma boa proposta o Plano Franco-Alemão para a criação de um fundo de recuperação europeu de 500 milhões de euros. Alertou, no entanto, que há importantes aspectos que ainda estão em aberto. Eu tive a oportunidade, na última semana, a manter contactos e vertes, quer com a chanceler alemã, quer com o Ministro das Finanças alemão, quer com a Presidente da Comissão, quer hoje, num longo telefonema, com o Presidente Macron. Acho que a proposta ontem apresentada pela França e pela Alemanha é uma excelente proposta para avançarmos, para encontrarmos bons mecanismos robustos de resposta à crise europeia, procurando salvaguardar empresas, empregos e rendimentos e para permitir financiar um esforço de reindustrialização da Europa que permita aumentar a nossa autonomia estratégica. E em Portugal está em excelentes condições de se posicionar para ser uma das boas plataformas de reindustrialização europeia. Por outro lado, há vários X que estão ainda por esclarecer. Fundamental, como é que este dinheiro se distribui entre os diferentes Estados-membros? Vai ser, como é fundamental, nos termos tradicionais dos fundos comunitários, ou seja, por transferências, ou vai ser por empréstimos, o que limitaria muito a capacidade de vários países acederem em condições de igualdade, é de esforço de recuperação? Segundo lugar, qual vai ser a chave da repartição? Vão ser os critérios tradicionais da coesão? Vão ser, sobretudo, os setores mais afetados, como por exemplo o turismo, regiões mais afetadas, países como a Itália ou a Espanha, ou como é que se selecionam os setores estratégicos onde vamos investir para recuperar a autonomia? São um conjunto de questões muito importantes. E depois há uma fundamental, é que este fundo de recuperação tem que ser uma ambição acrescida, àquilo que gera a ambição do quadro normal de financiamento plurianual e, portanto, não pode implicar nem cortes na coesão, pelo contrário, que já era necessário reforçar e agora ainda mais necessário reforçar, ou instrumento para a competitividade, que como embrião da futura capacidade orçamental da zona euro, não pode também ser sacrificado neste processo. Portanto, é uma excelente proposta, mas que requer ainda muito e aturado trabalho, até poder ser uma aprovação no Conselho. A bandeira azul vai ser rasteada este ano em 360 praias fluviais e costeiras, mais 8 do que em 2019. A coordenação do programa Bandeira Azul de Portugal pede, contudo, responsabilidade aos veraneantes no regresso ao mar. De volta ao mar, com a atitude de mudar, é o tema pré-época balnear deste ano que abre no dia 6 de junho e terá mais praias com bandeira azul. Temos este ano 360 praias, portanto, mais 8 praias do que no ano anterior, portanto, continuamos a crescer também de uma forma muito sustentada. São 322 praias costeiras, mais 6 que ano passado, e 38 fluviais, mais 3 do que no ano anterior. 18 portos de recreio e marinas, portanto, mais uma que no ano anterior. 11 no continente e 7 nas ilhas. E 9 embarcações ecoturísticas, que é o mesmo número do ano de 2019, sendo 5 no continente e 4 nas ilhas. A pandemia da Covid-19 trouxe novas regras à utilização das praias e, de acordo com a Associação Bandeira Azul, cabe às entidades responsáveis, marinas ou embarcações galardoadas, implementar as regras extraordinárias no seu espaço. E, portanto, também dar essa confiança que, se a bandeira azul estiver hasteada, enquanto estiver hasteada, estarão reunidas no terreno as condições para o uso e a fruição daquela zona balnear em condições de segurança, em condições de confiança para todos os seus utentes. O Governo lançou medidas adicionais de desconfinamento específicas para as praias, nas quais indica que os postos de primeiros socorros devem ter termómetro, equipamento de proteção individual e área para isolamento de casos suspeitos. Mas esta última parece não estar ainda esclarecida junto da Associação Bandeira Azul. O isolamento não nos parece que, na maior parte, em 99% dos casos, seja possível porque não há condições logísticas para o fazer e, portanto, nem nos parece que seja o mais adequado. Naturalmente, a saúde é que terá uma palavra final a dizer sobre isso, mas as orientações que temos ouvido são no sentido de estar assegurado o material de proteção, não necessariamente uma cabine de isolamento porque não fará sentido, numa praia aberta, ter uma cabine de isolamento para pôr a alguém que seja necessário. Na lista de zonas balneares com bandeira azul, que distingue a sua qualidade, o destaque vai para a Praia de Mira, no distrito de Coimbra, que viu confirmado o Estatuto de Única Zona Balnear do Mundo a receber, sem interrupções, a bandeira azul em todas as 34 edições do Galardão Internacional. Os utentes da Transteso de Portugal queixaram-se que tem sido impossível cumprir o distanciamento social dentro dos navios da empresa de transporte fluvial. O motivo prende-se com o facto de haver poucos lugares para o número de passageiros. Para quem vai e sai da margem sul de transportes, poderá encontrar duas realidades diferentes. Quem optar por recorrer à TST, os autocarros da Transportes Sul do Tejo, irá deparar-se com poucos passageiros e um sentimento elevado de segurança graças ao possível distanciamento social que é mantido. Mas quem precisa de se deslocar nos transportes fluviais da Transtejo já vai encontrar outro cenário bastante distinto. Aqui a afluência de passageiros é muito maior e devido à redução do número de carreiras, tudo isto é sinónimo de barcos cheios e pouco ou quase nada de distância entre as pessoas. Quem o diz são os próprios passageiros que pedem mais carreiras para se sentirem seguros. A quantidade de pessoas que utilizam o transporte ainda é reduzida, mas infelizmente a Transtejo decidiu suprimir algumas carreiras, o que faz com que basicamente o número de pessoas volte a aumentar, então o distanciamento vai janela fora. Mas há coisas que são impossíveis, mesmo os outros passageiros tendo em conta sempre a sua segurança dos outros, há coisas que não conseguem evitar, porque são tantas pessoas com tão poucos lugares, é impossível, mesmo que a pessoa se queira afastada das outras, não consegue, porque está fechada no barco. Eu já até quis fazer uma denúncia, já até reclamei aqui com os senhores do barco, porque ninguém respeita. Quando sai, é todo mundo junto. Você vai reclamar, falar que só funciona, na reportagem, que na prática não funciona. Você tem que se chatear ou se afastar. E ninguém respeita. E a janela toda se fechada, de máscara, que eu acho que não podia ser assim. Como referimos anteriormente nos autocarros da TST, a situação que se vive não é esta. Segundo a empresa, durante o estado de emergência que Portugal atravessou, houve uma redução de passageiros na ordem dos 90% e agora, apesar do desconfinamento, o número de clientes continua a ser muito reduzido. Esta segunda-feira era expectável. Nós tínhamos muita expectativa que realmente houvesse uma retoma. Isso, infelizmente, não aconteceu. Inclusive, ao nível das carreiras escolares, a procura tem sido muito, muito reduzida. Há ainda poucos passageiros, porque nem todos ainda voltaram a trabalhar. Então, ainda tem muito pouco. As pessoas estão usando as máscaras e estão obedecendo. Está tudo bem. Normalmente, está tudo com máscaras. Tem andado sempre tudo mais ou menos. A pessoa entra, por norma, entra para frente, sai por trás e, quando estão a sair, deixa um espaço. Depois de Portugal ter entrado em estado de calamidade, o governo decretou uma série de medidas a serem cumpridas durante as diferentes fases de um largo plano de desconfinamento que se iniciou a 4 de maio. No que diz respeito aos transportes, foi definida uma lutação máxima de dois terços e é obrigatório o uso de máscara. E quem não utilizar, arrisca-se mesmo a ser multado. O Presidente da República de Portugal sugeriu que o governo ponder a prolongar o lay-off se houver disponibilidade financeira. O objetivo é conter o aumento do desemprego. O que sabe do número de desempregados de abril é uma subida de 22% sobre o número, sobre a porcentagem global de desempregados. O que quer dizer que passa para um valor que ainda é claramente inferior a 10% ou 9%. Era esperável. E, como disse a Sra. Ministra de Trabalho, é muito contido por causa do lay-off. E aí eu penso que há que ponderar até que ponto é possível ou não, o Governo saberá, prolongar o lay-off um pouco mais, se houver disponibilidades financeiras, nomeadamente europeias, porque o lay-off tem sido uma almofada amortecedora. São centenas de milhares de trabalhadores que não passaram ao desemprego e estão num compasso espera a acompanhar a retoma da atividade económica. Portanto, o número de desempregados, em termos globais, é um número que não ultrapassa aquilo que se esperava. Havia quem esperasse muito pior já em abril. E a explicação é o lay-off. Se houver disponibilidade financeira, o Governo saberá se é possível prolongar um pouco mais ou não o lay-off. O alpendre da Casa de Repouso Senhora da Penha, em Porto Alegre, é o novo ponto de encontro de familiares e residentes na sequência da Covid-19. Apesar disso, continua a faltar aquele abraço para matar saudades. O alpendre da Casa de Repouso Senhora da Penha, em Porto Alegre, é o novo ponto de encontro entre familiares e residentes na sequência da pandemia de Covid-19, faltando apenas, nesses momentos, aquele abraço para matar saudades. Sim, dá para matar algumas saudades? Dá, dá para matar. De uma forma diferente, não podemos dar aquele abraço que tanto gostamos, não é? Mas é o que é possível neste momento e o importante é que estejamos também todos seguros e que isto seja só uma fase passageira. Falta, falta um abraço, um abraço que eu gostaria muito de lhe dar. Ainda por cima, nós estamos a passar uma fase um bocado sensível, porque a minha mãe me faleceu há seis meses. Gostava de lhe dar o abraço. Já o pai, José Alberto, manifestou a sua satisfação pelo reencontro, apenas lamentando que seria um bocadinho melhor as pessoas estarem mais próximas. É um bocadinho melhor se a gente pudesse estar mais perto, mas agora, mesmo assim, enfim, para o estado em que isto está, também serve, também dá bom. Dá para matar as saudades? Dá, 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 dá. Falaram muito, posso saber alguma coisa em concreto que tenham falado? Falámos um bocado sobre isto, não é? Sobre isto, sobre a reação de cada um à situação. Também, Orlanda Gouveia visitou a mãe, prestes a completar 100 anos, não escondendo a emoção no final do encontro que mantiveram. É muito complicado. Está tanto tempo sem abraço, sem festinha. Mas não há outra hipótese. E, sobretudo, para uma pessoa destas idades que são tão vulneráveis, teve mesmo que ser. Temos falado muitas vezes ao telefone. Eu tenho visto os diários que o João vai fazendo daqui. Portanto, sei que ela está bem entregue e está bem. Mas, de qualquer maneira, penso que, sobretudo para eles que estão aqui, deve ter sido um período muito comprido e muito duro. Porque falta o tal abraço, não é? Falta o tal abraço. Temos um alpendre muito bom ali atrás. Portanto, não estamos a receber visitas no interior da casa. Estipulámos um horário para cada familiar. Ou seja, cada família pode viver o pai ou a mãe num dia e numa hora. Com essa logística conseguimos encaixar duas visitas por semana por espaços de 30 minutos. Quase todos entenderam perfeitamente todas as condições e todas as regras que nós tivemos que impor aqui. E estas também foram umas regras perfeitamente aceitas e consensuais. O Governo aprovou o calendário da segunda fase de levantamento das medidas de confinamento, prorrogando também até 31 de maio a declaração da situação de calamidade. Em Lares estão autorizadas visitas de uma pessoa por utente uma vez por semana máximo de 90 minutos com marcação prévia. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Sepalpena GMN às segundas e quintas às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto